Começado aos parabéns para os famosos, a gente começa essa lista maravilhosa com a Lolita Rodrigues. Um beijo para você, Lolita, sou seu fã. Também, parabéns. Hoje também é aniversário do Chuck Norris, ídolo da porradaria, do cinema de porradaria aí da galera. E dos memes, né? E dos memes também. A Sharon Stone também está fazendo aniversário hoje, um beijo para você. A Fofão, gente, que defendeu a seleção brasileira durante anos, seleção brasileira de vôlei. Um beijo enorme, Fofão. A atriz Samanta Dalsolio, também fazendo aniversário hoje. Ela que tem um sorriso assim, que é muito marcante essa moça, né? É. O sorriso dela é muito característico mesmo. Muito dela. Michel Melamedi também fazendo aniversário hoje, um beijo para você. A Carol Castro, Sopranas Velhinhas. Uma conquistona. Pois é. Tami de Calafiore, também Sopranas Velhinhas. E a gente encerra a nossa lista com a atriz Bruna Grifão. Está cada vez mais linda essa menina, né? A gente olha ela em Avenida Brasil e olha ela atualmente e não consegue reconhecer. De tão diferente que essa menina está. O que significa essa cor desse olho? Fala para mim. Não é verdade, menina. Porque é quase uma ausência de cor, assim. Exato. É quase um prateado. Exato. Então, eu nunca estive com a Bruna pessoalmente, né? Mas a gente sabe que esses filtros de celular, às vezes, enganam. Ah, eles dão uma ajudada. É. Às vezes, dão uma ajudada, sim. É, dão uma ajudada, assim, enaltece mais as cores, mas quando você vai ver ao vivo, não é tudo aqui ou lá. Mas, enfim. O importante é que ela é linda, né? Com ou sem aplicativo. Bom, vamos começar aqui falando, gente, de uma notícia que pegou a gente de surpresa. O Léo Dias publicou em sua coluna, na verdade, ele falou em seu programa na rádio lá, Metrópolis, que a herança que o Chico Anísio deixou, o testamento que ele deixou, foi anulado pela Justiça Brasileira. Nossa, por que? Tudo porque, né? Bom, o Chico Anísio morreu em 2012, gente. Ele deixou uma fortuna aí de mais de 150 milhões de reais. Isso entre propriedades, entre, enfim, bens, até mesmo dinheiro que ele deixou aí pro seu espólio, né? Só que o motivo do testamento ter sido anulado ainda é um mistério. O que o Léo Dias tá especulando aqui, inclusive a gente chegou a comentar isso na época em que a briga judicial pela herança... Briga judicial não, né? Quando a gente soube da partilha de bens aí do Chico Anísio, logo depois que ele morreu, que o filho dele, o Lugue de Paula, ficou fora desse testamento, né? Ele ficou fora dessa partilha. E a Justiça Brasileira diz que a pessoa, que o filho legítimo, ele não pode, nem o filho legítimo e nem a mulher dele podem ser retirados da divisão de bens quando alguém morre. Então, assim, nem o Lugue e nem a Malga de Paula poderiam ficar de fora dessa divisão de bens. A única coisa que poderia ter sido feita, vamos supor, é se em vida o Chico Anísio tivesse feito toda a partilha de bens dele antes, tivesse dividido a herança dele antes de morrer. E aí, sim, cada um já fica com os bens em seus nomes, com os valores em suas contas bancárias. Mas a partir do momento que a pessoa morre, a Justiça Brasileira não permite que os herdeiros legítimos fiquem desabastecidos da divisão de bens. Nossa! É doido isso, né? Porque qual é a validade de um testamento, né? O que adianta fazer o testamento, então? Então, é que muitas vezes o testamento, quando ele é feito, ele não deixa de contemplar os filhos legítimos, né? Os filhos com sanguíneos. Muitas vezes o testamento é feito para incluir filhos não biológicos, parentes que foram muito próximos à pessoa que morreu, amigos... Muitas pessoas que não são parentes. Exatamente. Inclusive, né, a gente está acompanhando todo esse caso aí do Gugu, que entra um pouco nessa esfera, assim, né? De quem é parente, quem é família, quem merece, quem não merece ganhar essa parte de dinheiro, né? Mas a Justiça fala que filhos legítimos, né, e a mulher dele, no caso, não podem ficar de fora da partilha. Se fosse para ter ficado de fora, era para o Chico ter definido isso em vida e ter feito essa partilha em vida. E o Léo Dias ressalta uma coisa aqui na sua coluna também, que especula-se que quem já fez isso em vida, para evitar a briga quando morrer, é o Silvio Santos. Que o Silvio Santos já definiu qual percentual... Nossa, que bom! Se não seria outra novela que a gente provavelmente iria acompanhar por aqui, né? Todo mundo ia brigar. Porque, gente, esse é um assunto que praticamente todo dia tem. Se não é Marcos Paulo, agora Gugu, agora Chico Anísio levantando esse assunto que, na verdade, já estava, ao meu ver, resolvido há tanto tempo. Afinal de contas, ele morreu já há oito anos, né? É interessante ver que aqui no Brasil o testamento não é soberano, né? Nos Estados Unidos, é. A vontade da pessoa que faleceu é soberana. Eu não sei te falar sobre a justiça americana. E essa questão da justiça nacional, inclusive, para mim, ela me surpreende. Porque a gente costuma ver em novela, né? História de novela, essa questão de testamento. É, é. E tudo mais, filmes, muitas vezes. Que a vontade do morro, né? Exato. Só que tem esse adendo, tem esse porém que a nossa justiça brasileira não permite que a mulher e os filhos legítimos sejam tirados do testamento. E o Léo Dias fala isso com muita propriedade porque, afinal de contas, ele acompanhou em vida e proximamente como foi a partilha de bens do Marcos Paulo. Vocês lembram muito bem que as filhas do Marcos Paulo não queriam que Antônia Fontenelle fosse uma das herdeiras legítimas. Porém, a justiça brasileira não permite que a mulher seja desautorizada, seja retirada aí da partilha. Enfim. Vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. Gente, o Rei, e tem uma situação que a gente, que você não tava aqui, mas a gente bateu tanto na tecla, mas certamente vocês falaram lá no Mulheres, que foi aquela vergonha que o Dudu Camargo protagonizou lá no SBT. Que situação. Aquilo, gente, sem brincadeira nenhuma. Tá, assim, pra cenas, eu acho que é o top 10 de cenas ridículas já exibidas na TV brasileira. E foi uma das coisas que eu comentei quando eu tava lá, era impressionante. A gente, em pleno carnaval, com tanta coisa a respeito do carnaval pra falar. Exato. E o Dudu Camargo conseguiu roubar a cena. Exato. A gente tá falando do Dudu Camargo no carnaval, eu achei aquilo uma maluquice tão grande. Exato, exato. Tantas coisas pra gente debater. E aí, a gente comentou aqui também no programa que já virou um caso judicial. A Simone levou, fez muito bem em procurar um advogado pra abrir uma queixa crime contra o Dudu Camargo, processá-lo por danos morais, inclusive também por importunação sexual, porque o que ele fez foi muito grave. Ela ficou muito sem reação, né? Foi uma cena deprimente, né? Rê, você já passou alguma vez? Você não precisa dar detalhes, mas você já foi assediada? Você já sofreu esse tipo de assédio? Como foi a sua reação na hora? Você bateu na pessoa? Não, você fica sem reação, gente. É isso que eu tô... Você fica totalmente sem reação, porque primeiro você não tá esperando, você é pego pelo fator surpresa. Exato. Tem gente que, de repente, teria a presença de espírito, sei lá se é assim que a gente deve definir, e dar uma resposta, altura, ou sei lá como seria essa resposta, porque algumas pessoas vão achar que é demais, outras pessoas vão achar que é de menos também, tem uma questão super difícil. Só que o agravante era a câmera ali, né? Primeiro dia de trabalho de uma pessoa, ela tá ao vivo, né? Você tá ali numa condição completamente nova, seus colegas de trabalho, você não tem aquela intimidade, né? Exato. Você não tem intimidade com ninguém. Como é que as pessoas vão ver uma atitude mais drástica? Gente, sério, eu entendo a situação da Simone, tem ficado bem-vinda. Eu não sou mulher, e eu entendo completamente, porque... E a gente bateu muito nessa tecla aqui, né? Que foi vergonhoso o SBT não ter se manifestado até agora, que mais vergonhoso ainda é a Rede TV não ter se manifestado, porque afinal de contas, ela foi violada sexualmente ao vivo na Rede TV. Em nenhum momento, nenhum funcionário da Rede TV se manifestou pra defendê-la. Nem na hora, nem depois, e nada, até agora. Até agora, ninguém fez absolutamente nada. Pois bem, a gente já falou bastante sobre essa história aqui, a Simone com razão. Assim, ela fez o procedimento correto, ela procurou, tá procurando os direitos dela na justiça, e eu acho que o Dudu Camargo deveria responder realmente por esse processo judicialmente, um pedido de desculpas agora não vai amenizar o fato. O problema é que isso foi a gota d'água para as pessoas que trabalham com o Dudu Camargo lá no Primeiro Impacto. A gente já comentou aqui no programa, lá no passado, várias vezes, que o Dudu Camargo, assim como o Marcão do Povo, são detestados por suas equipes. E aí, o que acontece com o Dudu? Ele, que nem jornalista é, ele tá apresentando esse programa aí, um telejornal, por conta das micagens que ele faz, porque o Silvio Santos achou que ele pudesse ser um bom apresentador. Ele é extremamente caricato, né? É, ele é caricato, não tem talento, ponto. Mas o Dudu Camargo é esforçado. Eu não vou falar isso que o Dudu Camargo não tem talento. Desculpa, Dudu, você tem sim o seu talento. Eu acho que você fala com uma parcela da população que é carente desse tipo de conteúdo que você produz. Porém, é datado. É datado. É uma cópia mal feita do Silvio Santos. Só que tem gente que acha legal. O problema é que as pessoas que trabalham atrás das câmeras são jornalistas. E é vergonhoso você produzir um trabalho sério, minimamente sério, e ser colocado no ar por uma pessoa que não tem nenhum compromisso com aquela informação. Eu consigo entender isso. Que não tem um compromisso com o que foi produzido, com as horas e os dias de trabalho que foram feitos para colocar uma reportagem no ar. Para muitas vezes conseguir um furo de reportagem. E o pessoal não gosta do Dudu. Isso é fato, ele sabe disso, as pessoas não respeitam o encontro profissional. E esse episódio, segundo conta aqui o Ricardo Feltrin, foi a gota d'água para as pessoas lá que trabalham no primeiro impacto pedirem de fato a cabeça do Dudu Camargo. E falarem, olha, não dá. Não dá para a gente ter um telejornal que por mais que seja popularesco, por mais que a gente explore o mundo cão, não dá para o nosso telejornal, que a gente tenta fazer com seriedade, ser apresentado por uma pessoa que tem esse tipo de conduta diante da televisão. O Marcão do Povo também é muito criticado por sua equipe, mas o Marcão do Povo ainda é jornalista. Ele tem uma postura meio circense ali no palco do primeiro impacto, mas ele é um pouco mais sério do que o Dudu. O Dudu vai mais para a micagem. A única pessoa ali que, enfim, que agrada realmente as pessoas é a Márcia Dantas, que é uma jornalista à raiz, que vai para a rua, enfim, fez reportagens maravilhosas e não é à toa que ela conquistou esse espaço que ela tem ali no primeiro impacto. O Dudu Camargo... Eu acho que a questão da caricatura, né, Gabi, ela não é nova, como você comentou, né? Ele está fazendo mais do mesmo, de um jeito bem, não muito criativo, na minha opinião. Mas ela cabe dentro de um conceito de sensacionalismo. Pô, a gente tem Gil Gomes, a gente tem vários outros, mas que eram levados a sério dentro das suas profissões, afinal de contas, tinham... Mas que criaram o seu próprio DNA. Exatamente isso. Entraram com uma novidade, apesar da caricatura, e conseguiram trazer a seriedade para o seu trabalho. Eu entendo essa postura dos jornalistas do SBT, porque é isso que você falou. É muito complicado você produzir um conteúdo de seriedade, de qualidade, e entregar na mão de uma pessoa que não está tendo, não está sendo uma via de mão dupla nesse caso. Exato, exato. E agora existe essa campanha interna ali dentro do SBT, para que a emissora tire, de fato, o Dudu Camargo do ar. Eu acho que o SBT já deveria ter tirado o Dudu Camargo há muito tempo. Porque, assim, o Dudu, ele se mostra muito mais inclinado para algo no entretenimento do que no jornalismo. Então, assim, se é da vontade, se é do gosto do Silvio Santos de ter esse garoto no ar, por que não coloca ele dentro de um produto que seja condizente com o perfil dele? Concordo. Entende? Porque, assim, jornalismo, a gente sabe que o SBT trata o jornalismo como porcaria. Como porcaria. Eu tenho pena de vários colegas que trabalham... Eu não vou falar pena também, que é um termo muito pesado. Mas, assim, eu me compadeço da dor de vários colegas que trabalham lá e que fazem um trabalho muito sério, muito sério mesmo, para chegar no ar e ser colocado da maneira como é colocado. De uma maneira, muitas vezes, irresponsável, porque os apresentadores não são responsáveis com o conteúdo que é veiculado. Por mais que, enfim, eles tentem vender essa imagem de seriedade, de credibilidade, a gente sabe que, no fim das contas, são pessoas que estão ali para entreter, não para informar. É diferente a postura de uma pessoa que é contratada para fazer entretenimento e daquela que é paga para prestar serviço de informação, que é a função do jornalista. Como é que você vai dar uma credibilidade para uma pessoa como o Dudu Camargo, de repente, comentando uma alta do dólar? Falando sobre um coronavírus. O garoto não sabe o que é o dólar direito, nem o que é o coronavírus. Não, a gente não tem mais um jornalismo light, não existe mais. Eu acho que o mundo está pesado, a gente só tem notícias pesadas acontecendo. Você precisa de gente de peso para sustentar aquilo. Ontem, eu estive no lançamento da CNN. Ah, é? E aí? Como foi? Um evento assim que eu, enquanto jornalista, eu me senti orgulhoso dos colegas que foram contratados. Porque quando a gente entra para essa profissão, a gente aprende a ter um respeito muito grande pela informação que a gente presta aqui para você que está em casa, quando a gente publica em algum lugar. E a gente vê que aquele grupo que foi selecionado leva tão a sério o seu trabalho... Selecionados a dedo. Exato, selecionados a dedo. E eu fui conversar com as pessoas que eram do SBT e que deixaram o SBT para ir para a CNN Brasil. E a pergunta que eu fiz para todas as pessoas, não só as que trabalhavam no SBT, mas de outras emissoras e que foram para a CNN, é por que elas tinham largado suas antigas emissoras e escolhido a CNN? Por que era tentador largar a TV aberta e ir para um canal a cabo? As pessoas que trabalhavam no SBT olharam para mim e a primeira resposta não foi nem uma palavra. Foi uma risada. Então, assim, se os profissionais que trabalhavam no SBT encaram o jornalismo do SBT como um jornalismo não profissional, não sério, não valor... Desculpa, não é isso o termo, eu estou falando errado. Já que os jornalistas que eram do SBT sabem que o SBT não dá o valor ao jornalismo, ao valor que ele merece, nunca deu, isso é histórico do Silvio Santos, ele nunca deu o peso necessário, como que se trabalha feliz dentro de uma emissora como essa? Difícil, né? Você vai para o salário, né? Como que você vai trabalhar dentro de um primeiro impacto, por exemplo, sabendo que você vai produzir uma matéria séria muito bem apurada e que você vai entregar para um apresentador que vai começar a matéria dançando ou que vai fazer um glu-glu-ie-ie ali no meio. Aí você fala, caramba, por que eu fiz isso? Dá vontade de pegar o diploma, gente, e rasgar. A gente só não faz isso muitas vezes porque o mercado jornalístico, o mercado de comunicação está muito complicado. Tem muitos colegas desempregados e muita gente depende de trabalhar num programa como esse para pagar as suas contas. Mas que as pessoas ficam felizes de produzir conteúdo para o Dudu Camargo apresentar, isso não fica. Não fica mesmo. Mas sua sugestão é muito válida, viu, Gabi? Quem sabe, né? Agora com essa grita geral da redação, a direção e o Silvio Santos entendam que ele vai se dar muito melhor saindo do jornalismo e entrando para o entretenimento, fazendo o que de fato ele nasceu para fazer. Exato, exato. E assim, tem muitos bons profissionais ali dentro da SBT. Muitos bons profissionais. Tem uma apresentadora lá do Rio que é... Ela tem um... Ai, esqueci o nome dela. Também que ela tem uma postura super popular e ela bate de frente, ela consegue ser popular e séria ao mesmo tempo. E ter credibilidade. Por que que o SBT... Eu acho que é Isabelle Benito o nome da moça. Ela é muito boa. Por que que não promove essa garota? Sabe? Tem vários nomes bacanas. O SBT perdeu vários nomes bacanas agora para a CNN e vai continuar perdendo se continuar dando esse tratamento ridículo que é dado por um produto que é tão sério e tão valoroso para os tempos atuais. Mas hoje em dia o jornalismo se faz muito mais... Sempre foi, né? Mas hoje, de fato, necessário. Muito mais importante e necessário do que historicamente já foi. Então, assim, como que você leva a sério o jornalismo de uma casa, sendo que existe um programa, um telejornal apresentado por um assediador. É um assediador. É isso. E ele tem chances de ser condenado, né? Grandes chances de ser condenado, né? Opa! Historicamente, a gente já viu diversas pessoas perderem seus empregos, perderem suas oportunidades de trabalho por conta de situações como essa. É que, assim, o Silvio Santos, ele trata tudo... Sempre... O lema do Silvio Santos sempre foi assim, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. E ele trata, muitas vezes, casos como esse, casos policiais, como se fosse mais do mesmo. Só que não é. Não é. E uma coisa, assim, que eu fico pensando, né? A gente sabe que o Silvio Santos não é uma pessoa infinita, infelizmente, porque esse homem fez muito já pela televisão. Mas a gente sabe muito bem que tem pessoas que trabalham no SBT, hoje em dia, somente por causa do Silvio Santos. Só porque o Silvio Santos bate na tecla que quer essas pessoas. Mas a partir do momento que não houver mais Silvio Santos, vocês podem ter certeza... Ah, vai ter uma revolução ali. ...que vários nomes ali, que hoje são contratados, vão cair fora. Eu também ouço dizer que até filhas de Silvio Santos, deixarão de apresentar programas porque ele não vai estar mais aqui em algum momento. Seja gerenciando, seja porque, enfim, vai deixar o controle das empresas. Enfim, muita coisa vai acontecer. O Dudu Camargo, infelizmente, é uma dessas pessoas que, a partir do momento em que não houver mais Silvio Santos, não tem mais espaço para Dudu Camargo na TV. E ele tem um histórico, né? O Reginaldo está aqui lembrando da história da Maísa também com o Dudu, que a gente já falou no passado. Que o Ministério Público entrou em a ação. Meu amor de Deus. Enfim, já que a gente está falando dessa história de jornalismo, teve outra coisa também que, assim, muita gente ficou com dó porque era uma pessoa mega gente boa, mas eu acho que são coisas que precisam acontecer para a gente também equilibrar o limite do bom senso, sabe? Vocês lembram aquele episódio do Cidade Alerta? Em que uma mãe soube ao vivo pelo Luiz Bate que a filha havia sido assassinada. Minha perna fica mole de ver essa cena. Isso, gente. Olha, é outra coisa que eu falo, caramba, as pessoas realmente perderam a mão. Perderam o limite. Perderam a mão. Bom, foi demitida. Na verdade, a primeira informação que a gente tem aqui do Sticer, né, é que foi afastada a jornalista Mariana Ferreira, que era a editora-chefe do Cidade Alerta. Mas a gente já tem informação que, na verdade, ela foi demitida da Record por conta desse episódio, porque teria sido ela a pessoa que teria aprovado a pauta como ela foi exibida no ar. Ela sabia desde o início que a revelação da morte seria feita ao vivo. Muita gente criticou o Luiz Bate. Muita gente criticou o Luiz Bate, porque não acreditaram que o Luiz Bate não estava ciente do que ia acontecer ali. Mas, de fato, o Luiz Bate, pelo que a gente viu e pelos depoimentos dele, ele também foi pego de surpresa pela divulgação do advogado do assassino, né, do criminoso, ele foi surpreendido ao vivo também com aquela informação. Que situação difícil que ele teve que segurar, hein? Menina. Pelo amor de Deus. A reação do Luiz Bate na hora foi do tipo, meu Deus do céu, eu não estou acreditando que isso está sendo divulgado ao vivo. Porque o Luiz Bate, gente, por mais que ele trabalhe num programa que também tem esse cunho sensacionalista, que trabalha com um jornalismo bastante policialesco, né, o mundo cão, o Bate faz um trabalho sério, né? Então, é diferente você também colocar uma situação tipo o Dudu Camargo e o Luiz Bate, né? Que aí a gente já tem um retrato de uma credibilidade muito maior com o Luiz Bate. No caso, ele foi feito de refém. E a Record optou por demitir essa jornalista, que foi quem aprovou a pauta, ir ao ar. É óbvio que eu não fico feliz quando o colega é demitido, né? Ainda mais uma pessoa que é bastante querida no meio. Porém, gente, é o tipo de situação que não dá pra passar impune, porque eu acho que não é desrespeito somente com o telespectador, é desrespeito com qualquer pessoa que decide colocar a cara na televisão. Você nunca sabe, se você for entrevistado pelo Cidade Alerta, você não sabe qual é o contexto, o que pode chegar de informação pra você ali. Tudo pode acontecer. De repente, você tá andando na rua, te param no microfone e falam assim, você sabia que sua mãe acabou de morrer? É isso, gente. Não é absurdo? Porque esse episódio que aconteceu com o Luiz Bate abre um precedente pra isso. Gente, os direitos humanos estão aí pra preservar a nossa integridade. Existe uma ética dentro do jornalismo também que tem que ser respeitada, gente. Só que isso que aconteceu criou as leis de direitos humanos. E é crime. É crime. Como que você faz um jornalismo baseado em uma prática criminosa? Então, por essa razão, essa jornalista acabou demitida lá do Cidade Alerta, demitida da Record, e quem tá assistindo o... Desculpa, quem tá assumindo o poço dela, por enquanto, provisoriamente, diz aqui a nota do Maurício Sticer, é o Luiz Felipe Zamataro, outro jornalista que trabalhava lá. Na época, o Bate se manifestou publicamente sobre esse caso, mas a gente ficou muito, muito triste, muito triste de ver que ainda tem pessoas que levam o jornalismo na condição de entretenimento. E esse caso foi mais um desses. Foi mais um desses. do que o Cidade Alerta tratou um homicídio, um homicídio como entretenimento. Tem que ter muita responsabilidade pra fazer jornalismo, gente. Muita responsabilidade. Entretenimento e jornalismo podem estar ligados, né? Mas em contextos... Eles podem se unir. Podem se unir, unir as forças e cada um dentro do seu quadrado, como a gente diz. Exato. O entretenimento pode ter jornalismo dentro, mas no momento do jornalismo tem que ser tratado com a seriedade que o assunto é mesmo. É o que a gente faz aqui diariamente, né, Rê? Porque isso que a gente traz aqui de informações pra vocês também é jornalismo, gente. Não é um jornalismo político, não é um jornalismo econômico, mas é um jornalismo que movimenta milhões de dinheiros mensalmente em toda a mídia nacional e internacional. E tem a hora de falar sério, como é agora. Exato. E tem a hora das brincadeiras e da descontração. Exato. Dependendo do assunto, né? Já que a gente falou de muita coisa séria, vamos dar uma aliviada no tom? Pelo amor de Deus, que eu tô até quente aqui. Vamos falar de quem agora, meu Deus? Vamos falar de amor. Vamos respirar. Vamos falar de amor. Amor de quem? Essa pergunta me lembra a música da Pabllo Vittar. Ai, ai, ai. Vocês já sabem qual é, né? Vocês já sabem qual é, mas tudo bem. Pensurada pro momento. Tudo bem. Vamos falar de Caio Castro e Grazi Massafera, gente. Porque ontem, a Fábio Oliveira, que estreou no Fofocalizando, inclusive, Fábio, sucesso pra você, meu bem. Você merece todo o sucesso do mundo. Você é um ser humano incrível, é uma profissional que a gente respeita e admira demais. E obrigado pela parceria de sempre, viu? Bom, a Fábio publicou em sua coluna e divulgou em primeira mão, lá na sua estreia no Fofocalizando, que Caio Castro e Grazi Massafera se casaram numa viagem que eles fizeram agora, durante as férias. E esse ritual, né, que essa cerimônia religiosa, que eles fizeram pra celebrar a união, foi feita lá nas Ilhas Maldivas. E é o mesmo ritual que o Di Ferreira e a Isabeli Fontana fizeram e que a Mariana Rios deve fazer também quando ela viajar com o noivo para o mesmo local. Então, assim... Que pessoal fino, gente. Casar nas Maldivas é muito fácil. Casar já não é barato. Casar já não é barato. Imagina lá. Imagina lá. Mas é que lá a coisa é feita assim, acho que de um jeito mais tranquilo com relação ao tamanho de festa, eu digo, né? Você não chama as pessoas, né? Aquela coisinha mais, né? Eu e você, você e eu, né? Sim, mas... Como é que é essa cerimônia? Então, eu não sei porque eu nunca assisti, nunca tive oportunidade de resolver, sabe? Eu acho que é muito pra ver. Exato, é muito pra ver. Porém, uma das coisas que é muito problemática, porque assim, a gente, muitos famosos falam assim, eu vou me casar em tal lugar porque é legal e tudo mais. Teve a moda de casar em Vegas, né? Sim. Lembra dessa história? Muitos famosos iam, casavam, aproveitavam a zoeira, amigos se casavam na zoeira. Só que o problema, gente, é que nessa zoeira que muitas vezes é feita, que a galera fala assim, ah, toma aqui, vamos casar, fingir que nada... Muitos países levam essas cerimônias, essa zoeira a sério. Por exemplo, se casar em Las Vegas, equivale a um casamento como aqui no Brasil. Sim, tem validade, não é só brincadeira. Então assim, muitas vezes você vai lá pela zoeira, ah, tô viajando aqui, vamos casar. Só que quando você vai se divorciar da pessoa, o namoro acabou e tudo mais, o seu status civil ainda é considerado como casado. Então vamos supor que você volte para os Estados Unidos e aí você vai com outra pessoa e que você apresenta lá na hora da imigração. Essa daqui é a minha esposa. Você não pode. A justiça americana pode barrar a sua entrada porque na documentação que consta lá nos Estados Unidos é que você se casou em Las Vegas. Com outra pessoa. Exato, com outra pessoa. E você não vai poder entrar no país porque você está alegando um status civil errado. Olha que perigo, gente. Tem que se informar, viu? Tem que se informar bastante. Então assim, eu acho lindo quando rolam essas cerimônias. Eu acho divertidíssimo. Mas as pessoas têm que tomar cuidado também e saber como é que funciona a legislação de cada país. Porque numa dessas da zoeira, assim, dá uma namoradozinha gostosa, fala assim, vamos ali casar? E a pessoa casa. E depois... Aproveitar que a gente está aqui e a gente casa. Exato. A pessoa faz que... Ana Maria Braga tinha esse hábito. Todas as vezes que ela queria renovar votos com o ex-marido dela, se eu não me engano, era o Madrulha, ela viajava para algum lugar e tudo mais e renovava os votos em algum país diferente. Ana Maria, quando se separou, gente, teve que se separar em todos os outros países. Não é brincadeira. Vamos buscar cerimônia de validade legal, né? Ai, gente. Exatamente. Porque se ela quisesse voltar com outro mozão para lá, ela ia ter que entrar legalmente, né? Com tudo certinho. Que loucura. Eles já estão circulando de mãos... Desculpa, de alianças nos dedos. A gente tem foto para mostrar, diretora? Tem, eu quero. Tem foto aí deles passeando no shopping? Não tem? Ah, então tudo bem, não tem problema. Mas eles já foram vistos lá no Rio de Janeiro circulando com as alianças na mão esquerda. Quem diria, hein, Caio Castro? A gente cantou essa bola, hein? Não é. Chega uma hora que sossega. Chega uma hora que a panela encontra a sua tampa. Parece que é o que aconteceu, né? Exatamente. E a Grazi, ela atende exatamente o perfil que o Caio Castro gosta. Não estou falando perfil físico, não, gente. É perfil de comportamento. Porque a Grazi, ela sempre foi extremamente reservada em sua vida pessoal. É, né? Sempre foi. E o Caio Castro, ele curte essa descrição. Então, assim, o fato deles conseguirem equilibrar a vida profissional e a vida pessoal um pouco longe dos holofotes, né? Tem coisas que não conseguem. Que nem a notícia do casamento. Obviamente, eles vão confirmar em algum momento quando forem questionados, até porque estão usando alianças, né? Mas eles não vão ficar se delongando de como foi a cerimônia e etc. E eles também não são aquele tipo de casal que faz essas viagens, as escondidas, faz as fotos pra depois dar pra revista caras. É, eles querem ficar quietinhos mesmo. Você lembra que antigamente o povo achava chique fazer cerimônia? Ai, o batizado do meu filho, o meu casamento, não sei o quê. Caras vai cobrir com exclusividade. Hoje em dia, os famosos acham cafona. Cobertura pra caras. Jura? Mudou? Olha, tudo uma questão de conceito, né? É, tudo uma questão de conceito. Porque assim, muitos famosos ainda procuram publicações como a Caras pra justificar os agrados que recebem. Sim, é uma contrapartida. É uma contrapartida. Fala assim, ó, não vou pagar buffet, não vou pagar não sei o que, não sei o que lá, mas ó, vai sair na Caras. E aí, o acordo com a Caras, ou com a revista Quem, é que hoje é quem não é mais impressa. Só a Caras é. E a Contigo também deixou de ser impressa. Então, o acordo costuma ser esse. O famoso vai lá, permite que o casamento seja escarafunchado pela publicação, pra sair aquelas fotos de cap, etc. E aí, o famoso acaba ganhando a cerimônia de graça, assim, né? Sem ter que pagar muitas das coisas. Porém, hoje em dia, os famosos, com bala na agulha, acham cafona a ser na Caras. A Caras que lute. Até porque cada famoso tem a sua própria rede social pra fazer a sua divulgação. Você não depende mais de uma revista, né? E hoje em dia, sair numa revista já não significa mais, assim, luxo, não significa mais, assim, poder de alcance. Porque vamos combinar, né, gente? São, infelizmente, os hábitos de leitura mudaram. São pouquíssimas as pessoas que ainda compram veículos impressos. É, que pegam papel pra folhar, né? Que ainda compram a revista, ainda compram o jornal. São poucas as pessoas que ainda fazem isso. A Caras ainda é muito vendida. Mas perto do que já foi, mudou muito, muito, muito. A famosa revista de consultório, né? Exato. Aquela folhada que você tá esperando a consulta. Era a revista que, quando eu trabalhava na Caras, eu falava, gente, a gente tem que... E as ordens lá que a gente tinha que não ia produzir material pra revista eram bizarras. Porque, assim, a ideia era, taca um monte de foto, um monte de foto, e deixa um tiquinho, assim, de texto. Os textinhos. Porque as pessoas vão pegar a casa e falam assim, ah, que vestido bonito, que não sei o quê. A gente escreveu o nome e a idade da pessoa. E eu lá falo, gente do céu, não tem nada pra escrever aqui, meu pai amado. Mas, enfim, cuidado pra não engasgar com essa próxima notícia, gente. Porque eu tava, enquanto você tava lá na cozinha, eu tava lendo, rindo, a diretora também. Que aconteceu. Conta a Rô, conta a Fran. Porque, gente, imagina, né? Não é dessas que tão aqui, gente? Não, não é. Você acabou de apurar? Não, não é. Eu acho que, assim, a pessoa escolheu entrar no Big Brother pra sair de lá queimada. Estamos falando do Daniel. De quem? Não bastando toda a chatice dele, gente. Não é que o menino... O que ele fez? Falhou na hora H com a Marcela, nessa madrugada. E o vídeo vazou. E é maravilhosa a fala. É maravilhosa... As falas são maravilhosas. Os dois estão lá, na cama. Você tá brincando? Aparentemente, a movimentação no vídeo tá mostrando ali uma tentativa de rala e rola debaixo do edredom. E aí, ele vira e fala assim, ele sussua. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí, deixa eu pegar a fala direitinho, né? Ele fala... Gente, eu tô tão chocada que eu não consegui rir. Exato. Porque eu tô com tanta dó ao mesmo tempo. Que vergonha. Ele... Não, eu não vou conseguir. Aí, assim, no segundo instante, ele fala... Não, eu não vou conseguir. Ahn? Aí a Marcela, tipo, faz aquela movimentação de edredom, levanta-se com a cara toda amarrotada e solta um PQP. Extensivamente. Eu não vi esse vídeo, gente. Ou seja, o novinho, gente, não deu conta do recado. Além de chato, ele, ó... Ficou ansioso. Ficou nervoso lá. Mas eles nunca tinham feito isso lá na casa? Parece que foi o primeiro casal que tentou fazer alguma coisa. Tentou, né? Ninguém acabou fazendo nada, pelo visto, né? Quer dizer, nessa edição, né? Porque isso já aconteceu. Sim, Nessa edição... Nessa edição, ninguém fez isso ainda. E eles também não tinham feito. E continuaram. E continuam sem fazer. Ô, Marcela, será que depois dessa broxada, tu não acorda pra vida e deixa o salsicha pra lá? Salsicha? Ele não é a cara do salsicha, do Scooby-Doo? É um salsicha melhoradinho, vai. Eu prefiro salsicha do Scooby-Doo. Não, salsicha é salsicha, pelo amor de Deus. Pelo menos o salsicha do Scooby-Doo é engraçado, é divertido, né? Não, é. Eu acho que ele tem mais atitude de salsicha do que... Esse menino aí nem isso é. Acho que de tão tonto ele ficou feio, assim. Eu vejo ele como uma pessoa feia, de tão tonto que ele é. Coitado, gente! Coitado? Coitada dela! Ai, que vergonha! Coitada dela, que tava ali na expectativa e esse moleque não deu conta do recado. Imagina passar por isso em Rede Nacional? Ai, que dó! Eu tô com dó, juro! Eu fico zero com dó. Eu fico zero com dó, gente. É que eu não tô assistindo o programa, então eu não tenho o mesmo tamanho do ranço das pessoas que acompanham. Ah, entendi, entendi. Pra mim ele é mais um personagem ali. Entendi, entendi. Eu assisto aqueles vídeos aleatórios que eu te falei. Vamos atualizar, Rê, gente? A gente tem que ter ranço do Daniel. Eu sei que ele é chato. A gente tem que ter... Mas, enfim, não vou comprar, né? Ai, amiga, não, eu sei, eu sei. Mas, coitado! Ai, gente, eu continuo com dó, sério. Eu não tenho com dó, não. Porque, assim, ele tem feito tanta coisa chata e desagradável lá dentro da casa que aí quando rola esse tipo de situação a gente não consegue nem se compadecer do garoto, né? Uma coisa que eu não consigo entender é ele é chato, todo mundo sabe disso, ele faz todo mundo perder estaleca o tempo todo porque ele tá sempre metendo os pés pelas mãos, fala que não é pra fazer tal coisa, ele fala que esquece, fica dando de sonso. Eu não acho que ele seja tão sonso assim pelo que fala, né? Eu também acho que não. E não recebeu um voto até agora? Não recebeu um voto até agora. Como é que pode? É um fenômeno, menino. Exato. A gente tá esperando. Ana, a grande expectativa é que em algum momento o Prior ou o Babu se tornem líderes porque dessa maneira, sim, esse garoto vai pro paredão. É. Em algum momento. Tudo bem que a gente tem... E agora acho que a Marcela também. Depois dele. Porque, ó, depois dessa emparedada que ela deu nele... Ai, meu Deus! Que situação. E ficou por isso? Não teve nenhuma conversa sobre isso? O vídeo que tá circulando nas redes sociais, eu tô falando assim que foi nessa madrugada, mas assim, a gente não tem essa certeza se foi de fato nessa madrugada. Foi um vídeo que rolou durante uma das madrugadas, os dois no quarto, e dá pra ouvir a voz dele e a voz dela falando... Ele falando, não, não vou conseguir. E ela, tipo, saindo assim de baixo, o dedredom, toda descabelada, com a cara amassada, soltando um sonoro PQP da broxada. Eu vi essa cara, essa foto, esse print que a gente tá aqui da tela. É a cara da frustração. É muita cara do depois de tudo isso, assim. Exato. Tem aquela hashtag que ficou muito popular com o Chai Suede e com a Laura Neiva quando eles estavam no começo do relacionamento, que era o after sex. Que as pessoas tiravam aquela selfie cansada, na cama, sabe? Do checha vermelho? Exato. Cansada, corada, suada. E aí eles postaram e popularizaram o after sex aqui no Brasil. Tá. Esse daqui é o after no sex, gente. Esse é o after no sex. A cara da Marcela é a cara do tipo... Mano. Ai, isso vai render muito os memes. O salsicha não conseguiu usar... A salsicha. A salsicha. Baixaria, gente, baixaria. Baixaria total. Mas, enfim. Como que você não vai tirar sarro de uma situação dessa, né? Meu Deus, que situação. É, porque assim... No confinamento já é muito esquisito quando a gente ouve falar. Eu preciso ver o que o povo tá falando disso. Vamos lá. Turma, comentem. Já tem a hashtag Daniel Brocha. Já existe a hashtag Daniel Brocha. Coitado, gente. Sim, quer ver? A hashtag, deixa eu ver qual que é exatamente. Ah, e o pessoal tá zoando, falando assim. Boninho, coloca Viagra lá na dispensa pra Daniel tomar. Ah, imagina. Mas ele deve ser daquelas pessoas que sob pressão, assim, não funciona muito bem. Porque tem gente que nessa presença do perigo, de repente outras pessoas olhando e câmera e tal, ficam ainda mais, né? Horrês. Animadinhos. Não é o caso dele, pelo jeito. Ele é discreto. Mas, aí, né? O meu lugar de fala, homem, né? Homens muito ansiosos, homens que sofrem de transtorno de ansiedade, tem uma tendência a abrochar, tem uma tendência muito maior a abrochar na hora H. porque sofre de transtorno de ansiedade. Porque chega na hora H, a pessoa fica tão, assim, sem saber, tão desesperada, né? Com a situação, com a oportunidade, ou porque, poxa, né? Tô saindo com aquela pessoa que eu desejava. Embate uma crise na hora H e a pessoa brocha. Isso é muito normal acontecer com homens que sofrem de transtorno de ansiedade e homens que nem desconfiam que sofrem de transtorno de ansiedade, né? Precisa tratar uma coisa primeiro. Exato. Eu tava rindo, não, do seu comentário, que eu sei que você tá falando uma coisa muito séria, mas o Alê, ele escreveu aqui. Gente, a nossa audiência, eu vou te falar, eles são incríveis. Basta falar de uma sacanagem que você já começa, né? Daniel é o verdadeiro visconde de sabo brocha. É o visconde de sabo brocha. Maravilhoso! 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 Eu acho que a tag que subiram é essa, Daniel brocha, uma coisa assim. A Cláudia tá dizendo que o Daniel se declarou bissexual, verdade? Então, não houve essa declaração, gente. Não, nunca houve essa declaração. O que houve é que um site publicou uma informação, pegou o extrato de um depoimento que o Daniel deu antes de entrar no Big Brother, que ele falava que ele era uma pessoa livre, mente aberta e tudo mais. E a interpretação que fizeram em cima disso é de que ele fosse bissexual. Mas ele nunca falou abertamente, ele nunca falou assim, eu sou bissexual. Pode ser que ele seja, né? Mas nunca saiu isso da boca dele. Um site publicou isso, se espalhou nas redes sociais e se transformou numa verdade, mas não é verdade. Ele, desculpa, ele pode ser bissexual? Pode ser, mas ele não declarou. Ele pode ser pansexual, mas na boca dele nunca saiu essa informação. Tá, ele nunca declarou. Tá bom. O Wilton Huggn aqui. Foi triste, reticências. Pra Marcela. Pra Marcela. Então, é nessas horas que eu fico assim. Eu tenho zero dó do homem, gente. Ai, galera, vocês são demais. Eu tenho dói a dar mulher. Então, mas e se ele sofre de uma coisa desse tipo? Cuidado, ele tem que tratar. Mas então, eu jogo no campo da ansiedade, porque esse menino, ele é tão... Ele é acelerado, né? Ele é tão acelerado, que ele tem uma coisa que ele não consegue concluir as frases que ele constrói por conta dessa ansiedade que ele tem. Não sei se... Eu não posso... Não tô falando aqui, diagnosticando ele com transtorno de ansiedade. Mas pode ser. Ele é uma pessoa ansiosa. Ansioso. Ele é afobado, na verdade, né? Então... Tá cheio de síndrome por aí, né? Afobação dá nisso. Afobação dá nisso. Ouvi uma voz do Além, uma voz experiente, que me trouxe uma informação de que homens afobados... Chega na hora, Gaia, ó. Homens e mulheres também. Vamos ter calma pra curtir esse momento, né, gente? Exato. Mas é que mulher costuma ser muito mais paciente, né? É... Eu não sei, ó... Eu acho que a mulher, assim, só... A mulher, normalmente... Existe uma cobrança, né? Pra funcionar, pra dar certo. Mas dentro de um reality show, eu acho que a mulher só entra nessa situação se ela tá com muita vontade. Ela tá com muito desejo. Porque é muita exposição. É muita exposição. A mulher não costuma ir pro abate. Eu chamo de abate, gente, que é um termo muito popularesco. Lá em São Joaquim da Barra, a gente falava isso. A mulher não vai pro abate quando ela não quer. Ela não vai. Ai, gente, ó, coitado. Depois dessa vergonha... Você imagina o quanto isso vai repercutir? Eu não sei se a Marcela vai jogar na roda lá dentro da casa, que isso aconteceu. Ah, isso vai vir à tona, sim. Você acha? Isso vai vir à tona, com certeza. Mas aqui fora, o negócio já tá desse tamanho. Ai, você imagina quando ele sai... Gente, eu juro que eu tô... Ai, coitado do futuro. Diretor, eu tô passando na frente aqui a história do sobrinho do Gugu Liberato, tá? Porque é o seguinte, o sobrinho do Gugu resolveu seguir os passos do tio e vai se lançar como apresentador de televisão. Estamos falando do André Liberato, que é sobrinho do Gugu. E ele já assinou o contrato dele com a Rede Brasil de Televisão. Então, em abril, já 5 de abril, ele vai estrear um programa dele, que é um programa de pegadinhas e câmeras escondidas, gente. Então, ele tá aí contando com a ajuda do Christian Gomes, que é um empresário que já trabalhou com o Dudu Camargo, Marcão do Povo. E o Christian, ele trabalha com esse formato aí de programas de pegadinhas já há muitos anos. Ele tem horários, né? Ele já conseguiu emplacar esses quadros de pegadinhas em diversas emissoras aqui do Brasil, em afiliadas e tudo mais. E o André topou essa empreitada de assumir esse projeto, que vai ser exibido nacionalmente pela Rede Brasil e vai ser estreado ele como apresentador. O André e o Christian são amigos de longa data, se conheceram lá nos tempos da GGP, que é a produtora do Gugu. E o André vai adotar o nome artístico de Dedé. Então vai ter um momento do programa, a gente não sabe ainda se o programa já vai estrear também, por exemplo, com a banheira do Dedé. A gente conheceu lá nos anos 90 a banheira do Gugu e agora vai ter a banheira do Dedé. O Dedé é sobrinho do Gugu. Exato. A gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser a dinâmica, se vai ser nos mesmos moldes do que o Gugu fazia lá nos anos 90 e tudo mais, mas é um dos projetos desse programa. Um programa que vai ocupar duas horas aí da grade de domingo, pretende ter bastante humor e etc. E algumas outras novidades a gente vai revelar depois para vocês aqui que vão fazer parte desse programa, porque o André não é o único nome de peso que a gente vai ver dentro desse programa. Tem um outro que depois a gente vai revelar em primeira mão também para vocês. E ele está seguindo completamente a contramão da família, né? Porque a família Liberato resolveu ficar reclusa desde a morte do Gugu. Estão bem na deles, né? Só que o André, ele só topou participar desse projeto, Rê? Sobre a seguinte condição, eu não quero que a emissora se valha da minha situação pessoal para explorar isso em momentos em que... Para não explorar isso. Vamos supor, ah, o André vai estrear aqui o programa dele, vamos chamar ele para participar do telejornal. E aí no meio do telejornal vem e perguntam para ele não somente sobre o programa, mas também a quantas andam a história da separação, desculpa, da divisão da herança e tudo mais. Então, assim, ele já deixou bem claro que ele não vai dar entrevistas, que ele não vai deixar a emissora se aproveitar desse momento. Ele está indo lá para ser apresentador do entretenimento. E é isso. Que bom! Sucesso para ele, como você. Sucesso para a família, né? Com certeza. Se tiver no sangue, no caso, o talento, a gente já sabe que veio. Inspiração, a gente sabe de onde ele tem para tirar, né? Com certeza. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri